Olá, dedicados e dedicadas. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Dedicação Delta. Comigo, Patrícia Godoy, professora de Direito Administrativo. E hoje eu vim tratar de um tema que, assim, é a pedra no calçado da maioria dos concurseiros. Falou em licitações e contratos administrativos, a maioria fecha a cara. Pois bem, a boa notícia é que, na data que eu venho gravar esse vídeo, a Lei 8666 não está mais em vigor. Então, se durante um bom período aí tivemos que estudar duas legislações, agora, ao menos, é só uma. Porém, é uma lei muito extensa. E é por isso que eu compreendo essa relutância da maioria dos concurseiros em relação a essa disciplina. E eu quero tratar aqui sobre um viés diferente. Eu quero justamente explicar como estudar licitações e contratos administrativos. É uma lei extensa e a cobrança em provas é iminentemente legal. Então, por isso, esse vídeo é um vídeo explicativo, mas não de um estudo, e sim de como estudar esse tema. Leitura da lei. Não tem jeito. Mas a legislação é extensa. Então, como fazer isso? Aqui, eu tenho um quadro que foi, inclusive, retirado do material de dedicação delta com os principais dispositivos. É claro que, durante aquele estudo recorrente que você faz, construção de base, você vai precisar ler a lei inteira. Mas, num estudo de reta final, num pós-edital, ler a lei inteira talvez seja contraproducente. Você precisa conhecer o inteiro teor da lei. Por quê? Para entender como funciona, de fato, todo o procedimento, tanto das licitações, quanto dos contratos administrativos posteriormente celebrados. Contudo, a gente pode notar que a incidência em provas vai sobre aspectos específicos da lei. E aí, entra aquela leitura estratégia no pós-edital, porque é impossível decorar todos os dispositivos. E sim, a letra de lei é cobrada. Então, eu sugiro tirar um print aí dessa tabelinha, que aí pode ser uma boa orientação para esse estudo posterior. Esse estudo após uma edital ou uma revisão. Então, principalmente, a gente vê ali os primeiros artigos, que são artigos conceituais. Tudo que diz respeito ao processo licitatório. É preciso que vocês conheçam as etapas do processo licitatório. Os objetivos, as espécies de contratos que podem ser celebrados, para que se destina uma licitação. A questão da inexigibilidade da dispensa, que é assim, prato cheio para examinador que adora trocar termos e buscar confundi-los. As alienações e a novidade da lei 1433, que é o regime de sistema de registro de preços. Essa tem sido uma cobrança também recorrente aí nos últimos certames, desde a entrada em vigor dessa nova legislação. Tudo que é novidade legislativa, também é interessante. Essa minha dica, inclusive, até tirei aqui da tela, porque é uma dica que vai além de licitações. Mas, para qualquer estudo legislativo, o que eu gosto de indicar? Eu gosto que faça a leitura. Pela lei, pegar o papel mesmo, pegar, ler, grifar, riscar aquelas palavras-chave que você acha que é a cara da prova, que pode confundir prazos, exceções. Porém, após essa leitura, pegar no site mesmo, a legislação online, no site do Pornalto pode ser, dar um CTRL F e colocar assim, 2022, 2023, dependendo do vídeo, do momento que você estiver vendo esse vídeo, 2024. É aqui, olhar as alterações legislativas mais recentes, porque isso também é os mais cobrados. Esses dispositivos que sejam alterações recentes, você precisa ter eles na ponta da língua. Voltando aqui pro nosso slide, temas de destaque, eu já comecei a falar, mas aqui vai o pilar, os três. Se for pra escolher uma tríade, eu ficar aí, na última semana da prova, eu tenho meia hora pra revisar as licitações, eu iria nesses três temas aí, que é as modalidades, as hipóteses de contratação direta, né, inexigibilidade de dispensa e todas as definições que constam no rol do artigo 6. Só esse artigo 6 aí, você já vai levar um bom tempo, pois tem definição de quase tudo que envolve ali o sistema das licitações. E aqui, eu até quis colocar questões a título justamente exemplificativo, pra vocês verificarem como que a cobrança incide muito na lei. Deixa eu tentar diminuir aqui, que tá cortando um pouco a tela. Eu vou deixar aqui, até eu não vou ler com vocês não, porque eu até coloquei no próximo slide, olha o gabarito. E aí, é justamente pra exemplificar essa situação, vocês podem tirar o print e observar que é bem a letra da lei que foi cobrada aqui nessa questão. Aqui tem os fundamentos, e são todos artigos da lei de licitações. Só pra demonstrar mesmo aquilo que eu já havia falado. E essa questão, ó, foi da prova de delegado de São Paulo do ano de 2023. Vou tentar diminuir um pouco mais aqui. Acho que agora vai pegar toda a tela. E, pra não falar que é exceção, aqui mais uma, dessa vez, de uma prova de 2022, que foi delegado Bahia. Aqui é letrinha da lei mesmo, ó, com relação justamente às modalidades, que foi o que eu coloquei na tríade, que é a resposta e o concurso, e aqui a disciplina legal. Então, é isso que nós temos pra hoje é, licitações e contratos, foquem na lei. É claro que, às vezes, ler um material, buscar um videoaula pra buscar elucidar melhor as questões, os pontos da lei, pode ser válido. Mas, assim, a letra da lei é indispensável e é ela que vai ser cobrada, como eu mostrei aqui. Então, não temam essa lei, vão lendo aos poucos, colocando na rotina de estudos de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão dominar a temática de licitações e contratos e não vão cair em nenhuma questão de prova. Esse foi mais um vídeo aí, tentando auxiliar vocês, porque a nossa busca maior aqui no canal é auxiliá-los nessa jornada de concurseiros, busca rumo à aprovação. Então, eu peço que vocês deixem esse like pra estimular que a gente continua produzindo esse tipo de conteúdo, se vocês tiverem gostado, se tiver acrescentado pra vocês e deixem nos comentários sugestões de temas que vocês querem ver aqui, tanto em matéria de direito administrativo, quanto em outras disciplinas, porque eu posso também estar repassando pelos meus colegas e também em questão de estudo, porque aqui, querendo ou não, foi uma dica mais geral de estudo e isso eu também acho que é super válido aí pra quem tá nessa jornada de concursos públicos. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti